alô você de todo o brasil como é que você tá tudo bem olha como é que tá ficando aqui olha como é que tá ficando olha como ela já está né já está praticamente concluído a pintura é uma pintura bastante complexa né que é pintar onça pintada não é brincadeira olha para isso né esses detalhes aqui e tal então tô aguardando aqui a proprietária que ela que vai dar o aval né direitinho porque tem aquela questão né o cliente tem que dar uma olhada primeiro antes que eu dê a resina aqui porque depois que eu aplicar resina naturalmente eu não vou ter como reparar mais né que a resina ela vai selar né ela vai selar ela vai fechar vai fechar aqui a situação então tá aqui olha esse é mais um trabalho aqui no aconchego da onça o aconchego da onça fica em minas gerais mais precisamente em esmeralda olha ela olhando aí para você olha calma é a calma bonito né pessoal então se você gosta de arte você é um amante da arte gosta do elias gosta do trabalho da escultura em cimento então faz um favor para a gente se inscreve aí para fortalecer esse canal bota para lá ajuda ali a chegar a 100 mil inscritos e eu acredito de você porque eu já tô aí com 17 chegando a 18 mil eu acredito que você em ver esse vídeo você vai se inscrever tá bom não é um apelo não é só um pedido humildemente eu te peço para você se inscrever meu maior sonho da minha vida é receber a placa do youtube não é é um sonho muito grande eu quero receber essa placa de 100 mil e eu acho que eu já tô perto né que tá com 17 mil então a gente tá perto bem mais perto do que antes a deixa eu mostrar outra ali pessoal bom primeiro vou mostrar aqui mais um pouquinho para você como ela tá olha essa esperando ali a nossa queridíssima viviane agradecendo mais uma vez o nilson deixa eu mandar um abraço também aqui para o dinei lá no mato grosso dinei um abraço para você meu amigo dinei olha essa outra aqui como ficou olha 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 essa aqui como ficou legal também é bem grandinha tá é bem grandinha olha o tamanho da moça é foi um trabalho também incrível olha muito trabalho para fazer são onças grandes bastante grandes né dá para você ver pelo meu corpo aqui ó eu tenho um metro e setenta e oito de altura e aí dá para você ter uma ideia da dimensão do trabalho olha só que que coisa mais linda hein legal eu não fiz passo a passo dessa vez que eu falei para você que eu não ia fazer passo a passo né por questão de a gente quando está contratado passo a passo toma muito tempo para a edição de vídeo essas coisas mas eu prometi que eu ia mostrar então esse é mais um trabalho não é lucas beleza pois é olha aí como é que ela ficou legal pessoal linda 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 então você também já deixa o seu like fala aí o que você está achando aí né que é que você está achando aí do nosso trabalho deixa o seu like se inscreva no nosso canal tá bom faz isso com a gente e ali mais uma vez eu repito para você esperando ali a viviane para dar para dar o toque final aí para eles resinar a nossa a nossa querida onça aí tá bonito pois é aconchego da onça e alegria de estar em minas gerais fazendo lindas obras de arte aqui um abraço para todos os seguidores do aconchego da onça e também um abraço para o seguidor do Elias Mendes escultor desce a ripa aí desce o like para a gente fortalecer e jogar esse vídeo para cima tá bom tchau um abraço e até o próximo vídeo quero encerrar com ela aqui sentadinho aqui opa beleza olha aí opa mais uma obra de arte realizada tchau para vocês um abraço e até o próximo vídeo valeu e aí 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 A CIDADE NO BRASIL